Nos últimos anos, com uma recessão econômica e a pandemia da Covid-19, muitos empregos infelizmente foram perdidos. Agora muitas coisas vão voltando aos eixos, aparentemente, mas percebe-se uma mudança grande nas contratações. A informalidade subiu, fato que pode ter suas vantagens, mas também há perdas de direitos. Ainda estamos longe do ideal e é preciso ampliar as políticas públicas em prol de quem mais precisa. Modelos de contratação é o tema do Diálogos da Cidade de hoje e eu vou conversar com o economista e professor Pablo Rojas e também o advogado especialista em direito e processo do trabalho, William Guimarães. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Então vamos começar com o tema desse programa. Eu falei sobre trabalho informal na introdução. O que seriam esses trabalhos informais? Tem um leque grande aí. O que se enquadra? O trabalho informal abrange todas as atividades econômicas onde as pessoas ganham alguma coisa, mas que elas não estão efetivamente registradas na prefeitura ou não possuem uma empresa ou não possuem algum tipo de atividade que é regulamentada pelo Estado. Essas são as atividades informais, que é uma atividade que, a meu ver, é muito interessante, porque muitos desses informais acabam enxergando que podem ser futuros empreendedores e acabam se formalizando com o passar do tempo. Hoje o cenário brasileiro apresenta um crescimento de 323% no número de microempresas individuais. E esse número é fruto, basicamente, de pessoas que estavam na informalidade e algumas delas que perderam o emprego por algum motivo ou outro e precisaram praticar a informalidade para a sobrevivência. A partir desse momento, então, eles começaram a entender que, talvez, como empreendedores ganharam mais, como realmente muitos deles ganham, e resolveram não se voltar mais para o mercado de trabalho formal e partiram para o empreendedorismo. E aí eles começaram a se formalizar, que trouxe esse grande aumento do número de empresas individuais nos últimos anos. Na pandemia, inclusive, a gente viu muitas pessoas empreendendo exatamente por necessidade, mulheres, inclusive, também, que tinham de sustentar a casa e tudo mais. Mas a pergunta, a gente vê, principalmente, nos últimos anos, falasse muito de empreendedorismo, muitas pessoas até defendem que devia ser explorado isso nas escolas, ter esse modelo, essa opção, né? Incentivar para quem tem esse perfil, explorar, de repente. Mas, ao mesmo tempo, como que vocês avaliam essa questão? Vocês acham que realmente é interessante? Ou, ao mesmo tempo, também, ele acaba romantizando, né? Porque nem todo mundo tem esse perfil empreendedor, tem os problemas, né? Não é? As mil maravilhas. Com certeza. Né? Também. Como que vocês veem esse lado? Eu entendo o seguinte, São José dos Campos, ele tem um perfil empreendedor por si. Tecnológico, né? Exatamente. Como o professor muito bem disse, o empreendedorismo, muitas das vezes, a virtude vem de uma necessidade, né? Então, muitos bons empreendedores vieram de uma necessidade, né? Agora, se tem bastante desenvolvimento com isso, principalmente com a internet, hoje se consegue desenvolver, produzir riqueza, muitas das vezes com um celular ou uma pouca estrutura, mas, como você bem disse, não são todos, né? Então, da mesma forma que há a possibilidade de se desenvolver pessoalmente, entregando socialmente, algumas pessoas, elas têm sim a capacidade de produzir, mas ela se desenvolve melhor dentro daquele sistema mais padronizado da CLT. É, a CLT, realmente, ela é uma ferramenta bastante útil para as pessoas que não conseguem extrapolar para esse lado empreendedor. E além dos direitos, né? É, os direitos, as garantias. Eu, particularmente, sou um incentivador que a pessoa tenha, inicialmente, o emprego dela, ganhe o salário dela, mantenha o sustento como emprego, mas, paralelamente, ela já vá se caminhando para isso. Por que isso aí? O que está acontecendo no mundo é que os empregos estão mudando de forma. E muitos empregos que pessoas que estão tecnicamente preparadas para exercerem hoje são atividades e funções que há alguns anos não existirão. E aí ela vai ter que fazer por um processo de mudança. E o melhor processo de mudança que ela pode fazer é se partir para a área empreendedora. Essa transformação num trabalhador autônomo, numa microempresa, num prestador de serviço, num produtor industrial, fabricando alguma coisa nesse sentido, fabricando alguma coisa nesse sentido, mesmo um artesanato, isso leva a pessoa a ter um ganho extra nesse momento, que pode, no futuro, se transformar na fonte do sustento dela. E isso tem acontecido bastante. E também, Nui, nesse desespero, né? Fazer esse preventivo antes, né? Ele já ter em mente alguma coisa, um plano B, como para tudo na vida. Isso é necessário. Eu acho que o planejamento é sempre o melhor, né? A necessidade, ela tem a possibilidade de produzir. Mas fazer de uma forma planejada, com uma transição, é sempre o melhor, né? E até ratificando o que o senhor disse, eu sou... O meu primeiro curso técnico foi de datilografia. Tem até lá no escritório, lá, o meu diploma de datilografia. É uma profissão morta, né? Então, principalmente nos dias de hoje, mesmo que a pessoa sinta-se confortável no regime seletista, ela buscar sempre se adaptar, porque o futuro, principalmente o futuro do trabalho, né? Porque muitas pessoas confundem. Ah, trabalho. Trabalho e emprego são duas exposições não necessariamente idênticas, né? Ela se adaptar para o trabalho. Podendo ser um trabalho na qualidade de empregado, mas ou ela não querendo, ou vindo uma situação adversa, ela ter uma qualificação ou uma intelecção suficiente para produzir um rendimento aplicando um bom emprego, né? Interessante o que você falou, Willian, porque eu sempre observo isso. A sua experiência, ela não vale nada a partir do momento que muda a tecnologia, né? Então, por exemplo, você pega lá um aluno, uma pessoa que estudou conserto de videocassete lá nos anos 70. Hoje existe videocassete? Dá para trabalhar disso? Não. Mas como é que ele sobreviveu? Então, por exemplo, a experiência perde o seu valor na mudança da tecnologia. O que que permite que essa pessoa sobreviva e faça outra coisa? É a vivência. A vivência que permitiu que esse cara que aprendeu consertar videocassete lá nos anos 70, hoje mexa com informática e com computadores. Exatamente. Se ele não tivesse essa vivência, ele não sobreviveria. E aí ele ia ter um processo muito desgastante na vida dele, né? Ou seja, ele não ia ter outras aplicações no mercado. Então, isso que você falou foi sensacional. Obrigada. Eu entendi bem. E a gente falando desses modelos, vocês falaram dos trabalhadores autônomos. O que que seria também... Entra na questão da informalidade para a gente esclarecer isso de uma vez por todas para o pessoal que está em casa. O que que seria essa diferenciação? A autonomia não necessariamente quer dizer informalidade. Então, como o professor já disse no começo, se o indivíduo, ele produz autonomamente, tem a fonte de renda dele, trabalha só para si, mas está inserido no contexto, recolhe o INSS, recolhe o imposto de renda, tem a figura do MEI, ele tem o registro dele e trabalha sozinho, ele é um trabalhador autônomo e ele está totalmente distante da informalidade. Então, pode existir trabalhador informal exercendo uma atividade autônoma? Sim. Mas nem todo trabalhador autônomo, ele está na informalidade. Entendi. E a gente falando dos modelos também, a gente falou da questão da CLT. CLT é um modelo que está cada vez mais em desuso, né? Muitas empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, não estão mais adotando esse modelo. E quando a gente fala da falta da CLT, o trabalhador perde muitos dos direitos, né? Não tem direito ao FGTS, ao saque do FGTS, seguro-desemprego, mas também acaba, para a economia, o governo acaba perdendo também, né? Com a arrecadação, queria que vocês falassem um pouquinho como que esse modelo que está acontecendo agora, principalmente no nosso país, de cada vez menos pessoas serem contratadas no regime CLT, afeta economicamente a nossa realidade também. Eu entendo o seguinte, a CLT é um instrumento muito bom para a garantia dos direitos individuais do trabalhador. Eu estou totalmente a favor de tudo que está na CLT. O que acontece é o seguinte, se a gente retornar nos anos 70, quando nós entramos no processo de globalização da economia, nós perdemos a nossa capacidade de competitividade mundial. E muita perda da competitividade do país na economia mundial perante o mundo se deu graças a um regime seríssimo que tem essa CLT lá de 1943. Hoje nós estamos com 70 anos na CLT. Então, ela praticamente foi se adaptando, foram sofrendo mudanças. E a reforma trabalhista agora de 2017, ela abriu algumas outras possibilidades que já existem no mundo há 50 anos. Ou seja, nós estamos de 2017 para cá trabalhando como o mundo já trabalha há 50 anos. Ou seja, o governo, ele quando fez isso, ele não visou a perda do direito do trabalhador, ele visou a melhoria do desempenho da economia do país. E aí houveram uma série de mudanças contratuais, formas de contratação novas, que possibilitam que as empresas obtenham competitividade para colocar seu produto na exportação mundial. Por quê? O Brasil depende basicamente de exportação. Nós somos exportadores de commodities. Nós não temos muitas tecnologias que nós exportamos. Temos algumas, mas não muitas. E esses commodities, sujeitos ao que está escrito na CLT, encarecem muito o produto brasileiro. E a gente não consegue vender ele num preço mundial, onde as pessoas falam assim, opa, o produto do Brasil é bom, dá para a gente comprar, então vamos comprar deles. E quando eles compram o nosso produto, o dinheiro entra para cá, e aí você tem toda a distribuição do resultado desse dinheiro dentro do país em melhoria da sociedade, escola, saúde, educação, e uma série de coisas. E isso é muito bom. Esse foi o grande objetivo dessa mudança trabalhista de 2017, apesar de ela ter trazido algumas perdas conquistadas ao longo dos anos pelas lutas dos sindicatos, pelas campanhas salariais, por tudo isso que aconteceu no passado. Então, eu acredito que esse entendimento da legislação CLT, para mim, é um instrumento perfeito. Ela é ótima, mas as peculiaridades dela atrapalharam o país durante muitos anos, depois dessa abertura da economia mundial. E aí, antes de passar a palavra para o William, pode-se dizer também que, na prática, acaba prejudicando também o planejamento das cidades e tal, com tudo isso. É uma cadeia, não é? Sim. O que acontece é o seguinte, que a questão do informal que não contribui com a cidade, ele não paga impostos, não paga taxas e tudo mais, é uma questão que está sendo resolvida à medida que as empresas vão sendo criadas. Porque esse crescimento que nós tivemos das MEIs, por exemplo, agora, ele espera que as pessoas começaram como informais, estão se transformando em informais, e a partir do momento que elas se transformam em empresas juridicamente, digamos assim, formalizadas, elas também começam a pagar os impostos. O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, que a gente tem duas questões muito importantes. Uma é a sobrevivência, que a pessoa tem que pagar a conta do dia a dia, e o outro é o futuro. E aí, quando ele começa a pagar como MEI, ele saiu lá da CLT, ele está agora como um autônomo, como MEI, ele precisa pagar a contribuição social adequada, porque senão lá na frente ele não se aposenta, lá na frente ele não tem direito nenhum. Então, são questões que têm que ser ajustadas, eu acredito que o poder público pode fazer campanhas, divulgações, orientações. O SEBRAE é muito bom nisso, eu adoro o trabalho do SEBRAE. E eles orientam. Eles orientam, por exemplo, a MEI, você vai pagar lá sobre um salário mínimo para se aposentar, mas quando você tiver 50 anos, você vai querer entrar com o processo de aposentadoria, você vai ganhar um salário mínimo, então você tem que pagar a diferença. Então tem que contribuir por fora, são orientações que têm que ser dadas para criar futuros para esses empreendedores que estão entrando no mercado. Sim, o senhor falou, muitas pessoas não têm essa informação lá na frente, é complicado. William, a gente vai fazer um rápido intervalo, aí depois eu passo a palavra para você na volta. O Diálogos da Cidade de hoje está falando sobre modelos de contratação. Não saiam daí, que voltamos já já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade, hoje falando sobre os modelos de contratação. Os meus convidados são o economista e professor Pablo Forras e o advogado especialista em direito e processo do trabalho, William Guimarães. William, no final do primeiro bloco, o Pablo falava sobre essa perda de arrecadação do governo também, com cada vez menos esse regime CLT caindo por terra. Você gostaria de fazer um complemento do ponto de vista jurídico? Do ponto de vista jurídico, sim, porque da parte econômica estou plenamente de acordo. Uma aula, né? Foi irretocável, exatamente. Foi irretocável, vou até anotar aqui. Nota de rodapé. Mas a parte jurídica tem-se o seguinte, a CLT é de 1943. Então ela já tem um atraso. Não bastasse a CLT, ela é por si só uma coxa de retalhos, porque ela é uma consolidação. O que é uma consolidação? Ela é uma união de diversas leis que se concentrou numa só. Então tem problema, às vezes, muito problema de nomenclatura. O que é salário? Nós entendemos salário de determinada forma. Em um outro ponto, ela se transforma em remuneração. Ah, então isso é remuneração. Ela volta para ser salário. O que é férias, ela chama de repouso. Daí você vai na outra legislação, repouso tem outra conotação. Depois você volta para descanso. E descanso não necessariamente é repouso, só que ela fica dentro desse mesmo sistema, que é um sistema da junção. Houve modificações na CLT? Centenas de modificações. Até mesmo se nós formos consultar no site do Planalto e colocarmos lá a CLT, nós vamos ver diversos riscos, que foram as alterações. Mas elas não foram alterações estruturadas. A alteração mais estruturada que nós tivemos nesses últimos tempos foi a que nós chamamos de reforma trabalhista, mas ela foi, como muito bem dito, uma busca para a adequação dessa relação capital-trabalho para uma economia global e para o século XXI, mas ela foi tímida. E é por ela ser pontual, ela também não trouxe essa coerência. Nós pegamos, tem países da América Latina que tem o código de trabalho. Daí qual é a diferença? Ah, é um preciosismo? Não. Porque ele é feito, estruturado, tem uma coerência, tem uma política pública contida naquela relação de trabalho. Então você pega aqui, tem a visão do legislador da década de 40. Tem a visão do legislador na situação da década de 70. Agora tem dos anos 2000. Às vezes elas são incoerentes entre si. Então muitas das vezes, até para o empresariado, a dificuldade de se ter uma coordenação dentro da CLT pode ser um dos fatores importantes até para se evitar o investimento. Já que você falou nessa reforma trabalhista, queria esmiuçar alguns principais pontos que a gente até recebeu umas dúvidas em relação à grávida, essa licença maternidade. Teve alguma alteração nesse sentido? Para a gente esmiuçar os principais pontos que ainda geram dúvidas em muita gente, no caso. Excelente. Na verdade, a grávida, a grávida foi o tema que mais teve alteração trabalhista. Não só da reforma, mas diversas alterações. Daí temos um paradoxo, que é um paradoxo de uma política legislativa federal. Na Constituição de 1988, ela é uma Constituição que traz elementos filosóficos elementos de política. E ela tem uma norma que se chama ADCT, que era para ser provisório. Ato das disposições constitucionais transitórias. Que o estabelece a estabilidade gestante, está na DCT até hoje. Então, referente a 1988, nós estamos hoje, em 2023, consultando o que era para ser provisório. Então, assim, a estabilidade gestante, por si, ela não mudou. Ela ainda se socorre, a CLT tem um artigo, mas ela se socorre da DCT. Tanto que a estabilidade se faz nos parâmetros do artigo 10 da DCT. No entanto, ela trouxe diversas outras garantias indiretas para a gestante. Referente à amamentação, referente à mãe adotante, referente ao pai, referente à mãe gestante que teve aborto. Então, houve, sim, um grande exemplo de que, mesmo não havendo uma boa nomenclatura, uma boa incisão de reforma trabalhista, foi que houve ampliação com o passar do tempo, em doses homeopáticas, uma busca de adequação, inclusive social, da legislação trabalhista. São o universo das garantias referentes à grávida. O período de estabilidade gestante continua o mesmo desde a referência de 88, mas diversas outras garantias, com o tempo, elas foram adicionadas, sim. Em relação também, modelos, o banco de horas também teve alguma alteração nesse sentido? Isso foi o clássico da reforma trabalhista. O que aconteceu? O banco de horas, antigamente, antigamente não existia banco de horas. Você trabalhou na sua jornada? Ótimo. Trabalhou a mais? Adicional de horas extras, ou fixado na CLT, ou também fixado em convenção coletiva. Hoje em dia, daí foi instaurado com as mudanças trabalhistas o banco de horas. O banco de horas, antigamente, era previsto em convenção coletiva. O que acontecia? Existem ótimos sindicatos, isso é fato, mas existem sindicatos muito fracos. Às vezes, a pessoa estava instalando a fábrica, aconteceu um grande imprevisto, ela não tinha dinheiro, ela estava se instalando, ela estava ampliando, estava vindo um concorrente, precisava de um excesso de jornada pontual. Não tem como pagar. Porque tem o ponto de vista do empresário também. Não tem como pagar. Buscava o sindicato para tentar negociar um banco de horas. Cadê o sindicato? Às vezes é uma portinha fechada. Cadê o sindicato? O sindicato era muito imbativo e não queria negociar. Com a reforma trabalhista, houve a possibilidade de acordo individual. Agora, no entanto, havendo esse acordo individual, documento escrito, o prazo para compensação é de seis meses. De convenção coletiva, que é sindicato, com o sindicato, é um ano se compensa. O acordo individual, que é a empresa com o trabalhador, mediante documento escrito, são seis meses. Então, ou você quita, dentro daquele período de seis meses, esse excesso de jornada por redução de jornada subsequente, ou então, no final, você apura e apaga horas essas. E tem um outro ponto também, que é muito raro na CLT, mas também tem. Tem tácito. Tem um acordo de compensação de horas tácito. Chega lá, você trabalhou mais essa semana, vamos fazer o seguinte, semana que vem, a gente compensa isso, dá um descanso. É válido. Só que tem que ser dentro do mês. Dentro do mês. Então, esse é o regime de compensação. Um dos pontos que verdadeiramente se estabeleceu, foi válido, e se consolidou com essa reforma, foi o banco de horas. Aí, outros dois pontos. Férias, ser dividida em duas, três vezes, alterou alguma coisa também? Alterou também. Em relação ao FGTS, ao saque, ao seguro-desemprego, alterou alguma coisa também nesse sentido? Tá, vamos lá. Férias, houve a possibilidade de dividir em três, tá? Uma, se não me falha a memória, uma não menor de 14 dias, e as outras seguintes não menor de cinco dias, tá? Por quê? Existem países que as férias são de seis dias, não certo, não errado, mas são diferentes, justamente para que acontecesse isso que foi dito anteriormente. É porque nós nos adequemos como empresas que fazem parte, são players, verdadeiramente players da relação de produção e relação de consumo. Então, houve essa adequação, tá? não vi reclamação, tá? E para dizer a verdade, muitos dos trabalhadores gostaram disso dele. Eu acho também. Eu tenho visto pessoas que falam assim, mas dá para tirar menos férias porque eu fico em casa lá e não tenho o que fazer, né? Não é? É verdade. Tem gente que fala 14 dias, eu falo, velho, 14, mas não dá para ser 10, não? Existe isso não. Existe mesmo, porque às vezes coincide com o trabalho da esposa, que a CLT fala que é para buscar adequar, mas às vezes não consegue, às vezes pega um dia com o filho, às vezes o outro filho tem uma prova, tem um vestibular para fazer, vai fazer dias fora, poxa, não dá para acompanhar, né? Conversa lá na empresa, fala, dá para declarar esse intervalinho aqui, dá para você deixar. Asclamejar melhor nesse sentido, de repente fazer alguma viagem também, né? Para a gente, para outro assunto também, FGTS, seguro de desemprego, também teve alguma alteração nesse sentido? O FGTS houve alteração quanto a uma modalidade nova da rescisão do contrato de trabalho, que é a rescisão do contrato de trabalho mediante acordo. O que que acontece? Quando há rescisão do contrato de trabalho, nem sempre ela é pacífica, né? Nós estávamos conversando aqui. Acontece alguma das vezes que o empregado, ele quer ser mandado embora. Só que o empregador pensa o seguinte, vamos lá embora, vai custar caro. O que que acontece? Algumas vezes, mas também isso é um fato, ele começa a sabotar, começa a ser mal educado, começa a brigar, para forçar a ser demitido. E às vezes, isso sai até do controle. Uma briga com alguém, ele fica nervoso. Ou então, o empresário fica chateado, força uma justa causa. Então, ao invés de ser uma rescisão pacífica, ela fica um confronto. E essa guerra é perigosa. Houve essa, nova possibilidade de rescisão, traduzindo, né? Olha, eu quero, né? Também, não vou ficar nem com tudo para um lado, nem com tudo para o outro. Ele é um meio termo, tá? Não tão meio termo assim. Porque ele há uma redução do saque da FGTS, se não me engano, é limitado até 80%. 80%. E a multa rescisória, que é 40%, o que está depositado lá, com a rescisão, você pode sacar. Então, de outras empresas, você pode vir a sacar. O que o pessoal se confunde é o seguinte, a multa rescisória. O indivíduo vai lá, trabalhou em diversas outras empresas, não sacou, porque ele foi pedindo demissão. Ah, qual que é a multa? Ah, é 40% do que está aqui? Não, necessariamente. 40% do que a empresa depositou para ele. Exatamente isso. É 40% do histórico dos depósitos. Que foi na demissão, na modalidade de demissão mediante acordo, foi transformado para 20%. Tá? Então, tem isso. Agora, a gente pontuou, como a gente conversou sobre a MEI, também, o empregado, ele tem que tomar cuidado que a rescisão mediante acordo não dá direito ao seguro-desemprego. Então, quando ele for contabilizar isso daí, que ele fique ciente que nessa modalidade de rescisão ele não vai ter o seguro-desemprego. Isso acontece muito, principalmente em obras. Em obras acontece direito. A gente observa isso, quando você tem algumas obras pontuais que vão determinar o período e vem aquela gama de pessoas para executar aqueles serviços, a maior parte deles, eles esperam que em um momento adequado e forçam a demissão muitas vezes para poder receber esse dinheiro e ir embora para onde eles moram e receber o salário-desemprego. E isso é uma coisa que acontece com frequência. Com frequência. Isso é uma coisa que vem de tradição no Brasil já, né? Isso precisa passar por um processo educacional, ou seja, uma mudança cultural que a pessoa precisa trabalhar para ter seu sustento e que o governo também precisa trabalhar na educação dessas pessoas. Foi interessante você ter colocado no começo dessa conversa aquela questão do empreendedorismo na escola, né? E, realmente, aqui o Sr. José dos Campos, na minha visão, possui a melhor escola municipal do Estado, talvez até do país. Muito bom o sistema educacional. E lá, a gente vê as crianças aprenderem não sendo a serem empreendedoras para negócios, mas serem intraempreendedoras, ou seja, empreendedoras do futuro delas mesmas. E isso é alguma coisa que, à medida do tempo, a gente até estava conversando previamente, nós estamos numa curva da sociedade. A sociedade, ela está começando a sair da queda que ela passou nos últimos anos e está começando a se reerguer. Ou seja, os pensamentos estão mudando e a sociedade está voltando a um crescimento social e econômico. Nós vamos viver nos próximos 20, 25 anos aí. e essas crianças que estão na escola hoje são aquelas que vão usufruir dessa mudança através dessa linha de pensamento aí. Então, essa CLT para eles aí vai existir, mas esses contratos novos para eles vão ser a maior beleza, sabe? Eles vão aceitar isso com a maior naturalidade. Muito mais útil. Quem não aceita, quem tem dúvida, quem briga, são as pessoas que estão lá no passado que ainda não conseguiram se atualizar e não habituadas até aquele processo. antes da gente encerrar o segundo bloco, a gente falava aqui no começo, o Pablo até pontuou a questão de um trabalhador CLT, ele pode ter uma renda extra por fora. Isso. E aí, só para a gente esclarecer, o CLT, ele pode ser MEI também? Tem alguns direitos que ele pode perder se for possível? A ponderação do professor em nossa conversa foi perfeita. Então, vamos lá. Ele pode ser CLT e MEI? A resposta é sim. para atividade diferente. Então, ele é CLT na empresa que ele trabalha e pode ser um microempreendedor para fazer uma festa. Não na mesma empresa que os dois contratos. Os dois contratos. Então, acumulação, não, acumulação de atividades, mas não imediatamente dentro da mesma rotina, ela é possível. E tem aquela pontuação que o senhor disse. veja o que acontece. Se nós pensarmos bem, eu, por exemplo, sou professor, mas eu dou aula de economia. Mas eu descobri que eu posso abrir um cursinho na internet e ensinar economia pela internet. Eu não vou concorrer com a minha faculdade quando eu leciono. Eu vou dar aula para pessoas que não fazem parte do público da minha faculdade, são outras pessoas. Ou eu posso também abrir uma loja virtual. eu entro aí e adquiro uma franquia virtual e coloco lá produtos para vender e o que vender eu ganho. E eu trabalho nisso. Ou uma série de outras atividades que são possíveis de você fazer ou exercer mesmo estando empregado. E isso é muito bom. O dinheiro é muito legal, aquele dinheirinho que pinga, que vai completando, que você vai melhorando o seu padrão de vida, melhorando as suas coisas. E isso é muito bom. É bem interessante. Eu acho que muita gente podia fazer isso. Bom, e a pontuação que nós conversamos foi o seguinte, para se ter cuidado referente ao seguro-desemprego, né? É, porque aí, se você tem uma MEI, você abriu mão de receber o seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego ele é pago para pessoas que perdem a sua fonte de renda. E a partir do momento que você tem uma MEI, você tem uma outra fonte de renda, então você não tem direito a ter o seguro-desemprego. E hoje em dia é tudo interligado, né? Você fazer algo, as escusas, principalmente tendo uma MEI e tudo certinho, é quase impossível. É o seu CPF. Colocou o seu CPF lá, aparece a sua vida inteira. Tudo, né? Exatamente. Cada detalhe. Até o que não devia aparecer. Bom, a gente está falando hoje sobre modelos de contratação. Está bastante esclarecedor o programa, né? Então, a gente vai para mais uma pausa e ainda tem muita coisa para falar. Não saiam daí que voltamos já já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade, hoje falando sobre os modelos de contratação. Um outro sistema que é bastante polêmico e está em ascensão nos últimos anos é a pejotização também. Eu falo polêmico porque muitas vezes a maioria, né? Trabalha-se no regime de uma CLT sete, oito horas, mas aí você não tem a garantia de nenhum direito, muitas vezes não consegue prestar serviços para uma outra empresa também, para fomentar a renda. É isso aí. O que nós chamamos de pejotização na rotina trabalhista é basicamente a fraude de uma autonomia de prestação de serviço como uma pessoa jurídica tentando se esquivar das responsabilidades da CLT, né? Então, contrata, obriga o indivíduo a abrir uma MEI ou ele já tem uma MEI anterior e você vê na rotina do trabalho, no direito do trabalho a gente leva muito em consideração um termo que começou na parte trabalhista e hoje foi se irradiando para os campos do direito, que é a busca da verdade real. Então, chega dessa questão no judiciário, um monte de documento, um monte de planilha, tudo assinado, o juiz só pergunta como é que é a sua rotina? E como nós conversamos, o senhor bem ponderou, vai narrando a rotina dele e descobre que ele tinha bem ou mal horário para entrar, tinha alguém que era interior da empresa, falou, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ah, mas hoje eu vou voltar, vou aproveitar o feriado, eu vou pôr um amigo meu no meu lugar aqui, ele está na empresa junto comigo, não, é só você. Cobra dele, que a gente chama de subordinação jurídica. Então, o indivíduo vai lá, emite nota fiscal, recolhe, às vezes tem até o uniforme da empresa, você vai ver na verdade dos fatos, ele... É um CLT disfarçado. É um CLT disfarçado, tá? Então, chega isso no judiciário, a qualificação do empregado está no artigo 3º da CLT. Falhou um dos requisitos, acabou. Principalmente a subordinação, tá? Porque se eu presto o serviço, eu presto o serviço no meu escritório. Então, eu tenho compromisso com o meu cliente, mas eu não tenho que falar para ele se eu estou redigindo agora ou não. Eu me comprometo a entrega do melhor serviço. Então, eu presto o serviço. Agora, a partir do momento que o indivíduo entra, ele é coordenado a tanto... Desculpa. É estabelecido meta ou ele é configurado a tal conduta. Acabou, né? Daí, o juiz anula tudo aquilo, né? E determina o pagamento de tudo que não pagou com base no que realmente aconteceu, porque o que acontece também? Olha, como empregado, você iria receber tanto. Só que tem os encargos indiretos. Vamos fazer o seguinte? Eu pago um pouco a mais para você, em vez de ser CLT, e daí, você economiza de um lado e economiza de um outro. Essa falsa sensação, né? Essa falsa sensação. Porque também não vai ter direito a algum vale alimentação, transporte, se não trabalha, também não recebe, né? Exatamente. Tudo isso está focado em... A verdade é a seguinte, né? Nós atravessamos um processo onde a economia, ela levou as empresas a uma mudança da forma de gestão, onde... Agora, falando um pouco tecnicamente, né? O empresário, antigamente, para ele administrar bem, ele tinha que planejar, organizar, liderar e controlar as regras básicas da administração. Aí foi mudando a economia, essa competitividade mundial passou a ter uma única coisa que é o seguinte, é obter lucro, ganhar, né? E para ganhar, essa forma de ganhar, ela se tornou, assim, praticamente um objetivo estratégico, só ganhar. Aqui está mudando, está voltando, está voltando, já faz alguns anos para isso, né? E durante esse processo de só pensar em ganhar e ganhar, onde eu puder esfolar o cara, eu vou esfolar mesmo. E aconteceu, e aconteceu. Nesse ponto, eu acho que os sindicatos foram bastante atuantes e impediram várias situações que eram críticas para o funcionário, né? E isso ajudou bastante. A CLT, nesse momento, também garantiu bastante coisa. Só que o cenário mudou. E aí, hoje, a gente está tendo um retorno do crescimento das indústrias no termo de gestão, e a gente está vendo também a independência das pessoas com relação à questão econômica, a partir do momento que elas estão trabalhando, não só com empregados, mas como empreendedores. E isso, como a gente já tinha conversado antigamente, está sendo fomentado pela educação e tem que ser fomentado pelo sistema S, pelo SESC, SENAT, SENAC, SEBRAE, todo esse sistema, para que as pessoas se formem, né? Trabalhadores orientados ou prestadores de serviço, empresários, futuros empresários, que daqui a algum tempo sejam pessoas que realmente vão estar sabendo exatamente como tudo tem que funcionar. Com pleno conhecimento tanto do que está ali na CLT e na legislação, como também dessa parte operacional de todos esses processos, né? Por quê? Se não for assim, a nossa sociedade não vai evoluir, nós não vamos ter um crescimento que a gente espera ter nos próximos anos. E aí tem um outro lado, a gente falava sobre, vocês comentaram sobre os jovens, né? Que daqui a alguns anos os modelos vão ser totalmente diferentes ainda, muitas pessoas por outro lado até preferem essa pejotização no sentido de, em tese, você ter mais flexibilidade também, né? Principalmente pessoas mais jovens, tem muita gente que ainda defende, aí a questão é ponderar, né? É, como você ponderou no começo, o que tem é o seguinte, algumas vezes elas preferem, mas chegar a médio, longo prazo ou chegar no infortuno aí, ela vai ver o quão ruim é, né? Foi prejudicado que as pessoas não estão preparadas para isso. Exatamente, e ela não está num sistema desse. Se a pessoa é verdadeiramente empresário, se ela é verdadeiramente, um microempreendedor verdadeiro, está nas regras do jogo, ela tem aquelas garantias, né? Ela tem aquele sistema e ela tem aquela projeção. Se ela é um empregado pelo regime da CLT, ela tem as garantias ou não tem pago todas as garantias, ela sabe de onde isso ocorrer. Você está numa situação que não é um modelo e não é outro, você corre um risco indeterminado que é esse risco de não saber, havendo uma situação futura e incerta, como eu vou proceder? Então, o jovem que quer começar a trabalhar e ele quer ganhar um pouquinho mais na pejotização, ele pode até fazer dessa forma. Mas, num infortúnio de saúde, numa estabilidade ou numa rescisão que ele descobre que ele não tem direito a nada e muitas vezes no afã ele não se atenta a isso, até mesmo porque é vendido pra ele algo que não vai ser exatamente daquela forma e não vai ser exatamente daquela forma por quê? Porque aquela forma não é tecnicamente a correta. grande parte das vezes quando acontece o infortúnio ele se decepciona. E pode-se, só com curiosidade, aumentar os processos em relação à pejotização? Sim, o que aconteceu foi o seguinte, havia um aumento contínuo do número de processo com a reforma trabalhista. Inicialmente houve um decréscimo e houve diversas mudanças que eu até entendo bem ponderadas mesmo, que algumas das vezes é o acesso à justiça. e como dizem bons amigos meus aí do sistema de justiça trabalhista, a justiça trabalhista é a justiça dos empregados. Então, para que houvesse o acesso à justiça, houve umas reavaliações normativas do TST, do juiz do trabalho, do tribunal superior do trabalho, dos tribunais regionais do trabalho, readequando isso e aquela demanda que estava reprimida por motivos econômicos, ela está voltando. Porque o empregado, existem ações sem parâmetros, existem ações de má fé, existe o que nós chamamos de reclamantes profissionais, mas a grande parte é a pessoa que ela se sente lesada. Então, ela tem pelo menos o direito de comparecer ao judiciário e falar assim, entendo que está errado, traz as provas dela, tem a dialética processual e o judiciário fala, não, está tudo certo ou não estava tudo certo, então pelo menos esse acesso ela tem que ter. Então, houve aumento? Sim. Esse aumento necessariamente é ruim? Não. Houve efeito colateral que tem aquelas ações totalmente despalteradas, que se faz arrecadação de clientes pela internet e aquilo lá se contamina o judiciário. Mas havia diversas outras pessoas que ficaram com um pouco de medo de acessar a justiça, com medo de pagar honorários advocatistas, honorários periciais, que voltaram a buscar o judiciário para buscar o que ela entendia de direito. E com esses prós e contras que a gente falou da pejotização, mais contras, eu acho que até é possível dizer, pode-se dizer que a pejotização seria um modelo ilegal ou não chega a tanto? Mas, eu acredito que talvez esse modelo, talvez, então estou dizendo que é certo, mas talvez falte alguns ajustes, que possa ser ajustado. existem algumas coisas que nós ainda não pontuamos, que a pejotização, ela vem daquela ideia de que você tem uma certa liberdade de fazer aquilo que você quer. Fazer seu horário. É, o horário. Eu ganho pelo que eu produzo, não pelo tempo que eu trabalho, só que muitas vezes você não consegue entregar, né? A demanda é muito maior. A demanda, você não consegue entregar, e você vai ganhar um valorzinho desse tamanho. Ela vai dizer, mas por que eu estou recebendo só isso? Porque você entregou só isso, né? E aí, ou seja, eu sou a favor de você ser recompensado pelos resultados. Aliás, não sou eu, né? Isso vem lá da teoria da industrialização, né? Quando descobriram que se você pagasse 50 centavos a mais, né? Sobre a quantidade produzida por dia, o cara ia produzir muito mais, né? É uma regra da produção industrial que vem lá da revolução industrial, da segunda revolução industrial. E isso também, a gente falando dessa maneira, a gente cai novamente naquele conceito da educação. Tudo isso vem do processo educacional. Tem um programa que nós não falamos até agora, que é o modelo de contratação, que é um modelo que eu tenho vivido bastante coisa a respeito, que é o do jovem aprendiz. Que é realmente onde você vai colocar o moleque lá de 16 anos em diante para trabalhar e estudar e se formar e se preparar para ser um futuro profissional, onde acontecem muitas orientações sobre todos esses modelos de contratação, como ele vai exercer as funções dele e tira essa molecada toda da rua. Isso deveria ser muito bem trabalhado, as políticas públicas deveriam ser mais fortes com relação a isso. A gente deveria ter em cada empresa uma unidade de jovem aprendiz que a gente ia ter uma série de problemas sociais reduzidos ou eliminados em algumas coisas. Isso é uma das coisas que a gente pode usar o trabalho. E eu sou prova disso porque eu sou de um tempo anterior onde eu ganhava meio salário mínimo, salário de menor, eu ganhava meio salário mínimo, e eu saía da minha casa às oito horas da tarde e chegava às cinco, ia para a escola à noite, quer dizer, que tempo eu tinha para fazer alguma coisa de errado. Isso com 16 anos, 15 anos, 16 anos, fazia isso. E eu acho que isso precisa voltar a acontecer no país, a voltar a essa história de que as pessoas só podem trabalhar depois dos 18 anos para deixar os jovens meio fora do contexto do emprego, da realidade do emprego. Porque a geração que nós estamos vivendo, hoje é a geração AA, você pega o pessoal da geração Y, da geração Z, eles chegam na empresa, eles sentam na mesa e falam assim, legal, quando é que eu vou virar gerente dessa empresa? Ele sentou na cadeira e já quer ser gerente, ele não quer aprender a fazer, ele não quer trabalhar. E isso é uma das coisas que acontece muito com a pejotização, eu fico na minha casa, eu trabalho na internet, entrego, recebo o que eu entrego. E chega lá, ele não entrega. Exatamente. Outro detalhezinho, eu estive acompanhando por esses dias, está caindo o número de pessoas que estão querendo trabalhar em casa. Caiu bastante. Muita gente não quer mais trabalhar e muitas empresas não querem mais contratar. Tem mesmo. Então, isso quer dizer que o seguinte, vai haver um ajuste nesse volume de pessoas que vão estar em home office. Só vão estar em home office aquelas realmente que conseguem entregar o que produzem. As que não conseguem, vão ter que voltar para trabalhar no escritório. Ou menos um sistema híbrido, que tem acontecido bastante. Um sistema híbrido. Mas a entrega é importante. É isso que é o grande x da coisa. Porque ninguém vai pagar você se você não entrega. Não vai trabalhar. Sim. William, quer fazer alguma moderação, alguma pontuação final, que a gente está chegando ao fim do programa? Eu concordo plenamente como política de trabalho. O menor aprendiz é um dos grandes exemplos de uma política que deu certo. É bom que se aplique mais, justamente por esses parâmetros. Quantos bons profissionais, novos bons profissionais, que já começaram com uma CLT assinada, com uma carteira assinada, que estão produzindo, tem uma curva de crescimento muito grande, começaram com o menor aprendiz. E esse outro ponto também do trabalho de home office e do teletrabalho, houve um boom, até por uma necessidade, mas como tudo, fala a teoria do caminhão de melancia, vai chacoalhando e vai se acertando. Agora está tendo uma adequação. Existem ótimas formas de se fazer trabalho em home office. Houve circunstâncias ou tipos de conduta que não se adaptou tanto, mas uma média está sendo agora ponderada para ter uma estabilidade. E essa estabilidade vai vir muito do trabalho híbrido. É isso, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas foi um bate-papo bastante esclarecedor. Quero agradecer a presença de vocês, viu? Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Eu sou o William, foi um prazer. A Olga foi minha, tive uma conversa excelente e tive uma aula ainda. Eu que agradeço bastante. Um complementou o outro, ficou bem legal. Obrigada, então, mais uma vez. Nossa, que agradecemos. E o Diálogos da Cidade fica por aqui, mas como vocês já sabem, podem acompanhar este programa na íntegra e todo o restante dos programas aqui da TV Câmara de São José dos Campos pelo youtube.com barra Câmara SJC e também pelo nosso canal aberto, que é o 12.3. A gente fica por aqui, mas nos vemos novamente semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto